Galera, finalmente assistimos Eternos, vocês já estão sabendo aí pelos vídeos que a gente já anda postando, porém o filme de Eternos já foi lançado essa semana nos cinemas, quem puder ir ver o filme, assista esse filme porque está maravilhoso, já falamos aqui sobre o que achamos do filme, então se vai lá assistir se você não quer saber nada, porém este vídeo aqui está reservado para a gente falar sobre tudo desse filme, as análises, as conexões com o universo, os easter eggs, as nossas teorias, e também uma breve descrição do filme por um completo, meio que um breve resumo do que realmente acontece no filme, com as coisas mais importantes, porque a gente sabe que a gente está em época de pandemia e muita gente pode não conseguir ver o filme nos cinemas e vai querer saber o que acontece nesse filme, as coisas, tudo certinho do filme, então a gente vai trazer tudo aqui o máximo para vocês, com muito spoiler, então se inscreve, deixa o seu like, compartilha para os seus amigos, para todo mundo aí, e vamos, vamos falar sobre esse filme que é ó, fenomenal, uma das coisas mais legais desse filme é que ele começa totalmente diferente de todos os outros filmes da Marvel, ele começa no estilo Star Wars, com um texto aparecendo na tela toda preta, mostrando e explicando quem são os celestiais, os eternos e os deviantes, porque são coisas totalmente desconhecidas para o grande público que só conhece Batman, o nome de ferro e Superman aí na vida, né? É, porque se a galera não lê os quadrinhos, não conhece os quadrinhos muito bem, acaba se desconhecendo e eles precisam apresentar toda essa história, todo esse universo novo para a gente, então eles acabam explicando que os celestiais vieram antes mesmo das seis singularidades existirem, para quem não está lembrando, as seis singularidades são as seis joias do infinito, ou seja, os celestiais existiram antes mesmo das seis joias do infinito existirem, que na descrição do universo da Marvel, lá em Guerra Infinita, o próprio Wong fala que no início de tudo, não existia nada e aí houve um Big Bang, uma explosão e foi criada as seis joias do infinito, a partir do começo do universo, ou seja, os celestiais existem antes mesmo das joias do infinito, eles precederam as joias do infinito, explicando que são os celestiais os responsáveis por criarem os universos, eles criam os sóis, eles criam os planetas, e por causa disso eles criam a densidade, tudo e tudo mais, e acaba trazendo a vida no universo da Marvel, tudo por quê? Com o pretexto de conseguir criar mais celestiais, e são os celestiais que criam os universos, os planetas, para conseguir criar mais celestiais, e assim criar um ciclo eterno de morte e vida por toda a existência, por toda a eternidade. Como eles precisam criar energia e criar vida para criar novos celestiais, eles acabaram criando primeiro os Deviantes, que são uma raça ali criada pelos próprios celestiais, que conseguem evoluir e tudo mais, e enviada aos planetas, aonde os celestiais enviam ovos, ovos de celestiais bebês, digamos assim, que ficam encro... É, que ficam embernando, encrostados dentro dos planetas, até eles se chocarem, e como é que eles se chocam? Eles precisam de vida, eles precisam de energia, e através de milhões de anos, esses celestiais embernando dentro dos planetas, precisa criar muita vida inteligente nos planetas, para que com a energia das vidas inteligentes, esses celestiais que estavam embernando nos planetas, possam emergir e nascerem, desplodindo todo assim o planeta, para que esse novo celestial crie novos planetas, e crie novos celestiais, e crie novas vidas. Um ciclo, né? Um ciclo sem fim. E os deviantes tem o papel de eliminar os predadores, para que a vida inteligente prospere. O problema disso tudo é que os deviantes acabaram, digamos assim, se tornando os predadores e matando tudo. Como os celestiais viram a merda que deu, lembrando, isso aqui não está lá no textinho mais já, tá? Isso aqui já está na explicação no meio de todo o filme, que é bom a gente explicar tudo agora, para vocês já terem uma noção completa da história por inteiro. Ou seja, deu merda na produção dos deviantes, os celestiais acabam criando... O celestial, né? Armishin, né? Acaba criando uma nova raça, uma nova espécie ali que ele acaba criando, que não evolui. Ela é sintética. Ela não evolui igual os deviantes evoluem, ela é daquele jeito estético, sintético, para sempre. Ela não fica velha, ela não morre, ela não desenvolve novos poderes. Ela é aquilo. E é isso. Eles criam os eternos para eliminar os deviantes, para que aí assim a vida inteligente prospere nos planetas. E é daí que é criado os eternos e os deviantes. Ou seja, se você for ver essa história, os eternos não eram nem sequer para existir. Eles só existiram por causa de um erro dos celestiais. Por conta disso, o Arishin acaba botando um ovinho dentro do planeta Terra, aonde tem um celestial embernando dentro do planeta Terra. É, no filme de Eternos a gente conhece somente esse celestial. É, existem vários outros celestiais, vários outros eternos, vários outros deviantes e vários outros planetas e galáxias e universos. Existem vários e vários e vários. Porém, a gente só acompanha a história do Arishin, o julgador, o juiz basicamente, né? Ele acaba criando lá os seus eternos e tudo mais e envia eles para a Terra. Para 5 mil anos antes de Cristo, ou seja, mais de 7 mil anos atrás. Eles enviam os eternos para o planeta Terra para eliminar os deviantes que já existiam no planeta Terra. Onde tinha ali uma população de humanos começando a crescer. E ele envia os eternos para derrotar os deviantes, para que pudesse ter mais vida humana. E o celestial que estava embernando aqui no planeta Terra, que era o Amityamut. Enfim, na história em si, não interessa quem é esse celestial que está embernando aqui, porque o cara nem sequer chega a ter alguma coisa impactante dentro do filme. É isso. Enfim, os eternos são enviados aqui para a Terra. Eles matam alguns deviantes, coisa que a gente já viu nos trailers, né? Aquela cena lá dele protegendo a criancinha. E uma coisa que eu queria falar aqui já. Muitas pessoas estavam jurando de pé junto que aquela criancinha que nós vimos no trailer de Eternos era o Namor. Daniele, como teve gente falando isso para mim que era o Namor. E como a gente já viu, a gente sabe que aquela criança não é o Namor. Enfim, a gente não tem a certeza, porque no filme não é mencionado nada de Atlantis, nada de Namor. E aquela criança não tem poder nenhum, não é nada de nada. E existia há 7 mil anos atrás. É, ela aparentemente não era só uma criança mesmo. Aparentemente era só uma criança mesmo. E uma coisa que eu queria dizer. Esses Eternos chegam aqui na Terra e começam a ajudar os humanos ali a evoluir e tudo mais. Porém, na cabeça dos Eternos que vêm aqui para a Terra, eles não sabem de nada. Eles chegam lá acreditando que a missão deles é simplesmente ajudar a raça humana a prosperar. Fazer a vida prosperar e tudo mais. Porém, essa é a missão dada para a maioria deles. Todo mundo conhece a missão com isso. Ajudar a raça humana a prosperar. É essa a missão dos caras. E matar os deviantes para que a raça humana possa prosperar. E é essa a missão deles. Porém, somente a líder dos Eternos aqui na Terra sabe a verdadeira missão. Que é para fazer o Celestial emergir e todo aquele planeta ser destruído. Só a líder, que é a Jaque, sabe disso. Que ela tem um contato... Direto com o Arishen, né? Através do poderzinho dela, que tem uma bolinha que sai do peito dela. E ela conversa direto com o Celestial Arishen. Ou seja, só ela sabe a verdadeira missão. Ou seja, a Jaque mentia para todo mundo ali dos outros Eternos. Porque o que acontece? Esses Eternos, eles vivem há milhares e milhares e milhares. Quando eu digo milhares de anos, há milhares de anos mesmo. Por quê? E eles já fizeram isso com centenas de outros planetas. Ou seja, eles já vivem há, sei lá, mais de 100 milhões de anos ou mais ainda. A diferença é que sempre que eles acabam explodindo um planeta e um Celestial acaba nascendo. Eles são rebutados memoricamente. E aí eles têm a sua mente zerada de novo. Para eles irem para um novo planeta e começar tudo de novo. É isso que acaba acontecendo. Ou seja, aqui eles não lembram de nada do seu passado. Eles lembram a partir do momento em que eles chegam na Terra. Aqui no filme é mostrado que os Eternos, eles acabam ajudando os humanos a prosperarem e tudo mais. Porém, eles só podem intervir de fato quando tem algum deviante atacando a galera. Eles só protegem os humanos quando tem algo envolvendo os deviantes. E muitos desses Eternos querem ajudar a população humana a evoluir muito mais rápido. Tanto é que tem um momento lá que o Faustus, que é o cara tecnológico, já cria ali um motor a combustão para a galera. Tipo, há 4 mil anos atrás, sabe? E eles já querem evoluir e ela fala, não, é muito cedo isso, não sei o que. Vai lá e o cara, beleza, eu invento a pá. É isso, entendeu? Tipo, eles querem ajudar, porém a líder deles impede que eles ajudem os humanos de fato. E sempre que tem aqueles problemas de guerras e tudo mais, eles não intervêm. Eles deixam os humanos se matarem e é isso. Não é que eles não podem. Eles não podem, né? Muitos querem intervir. Todos querem intervir e impedir a guerra e tudo mais, fazer todo mundo ser amigo. Porém, a líder não deixa isso acontecer. Porque segundo ela, precisa existir guerras para os humanos criarem outras armas, criarem tecnologias. Criarem medicamentos e criarem coisas para a saúde, para que eles possam viver mais tempo. Essa é a desculpa que ela dá para os outros. Só que muitos acabam não concordando. Exato, e até mesmo ela depois acaba não concordando com isso. E nisso é mostrado várias guerras entre as civilizações ao decorrer dos milênios e tudo mais. Chegamos em um momento em que eles acabam eliminando todos os deviantes do planeta. Ou seja, eles não têm mais trabalho, digamos assim, para matar deviantes porque nenhum mais existe no planeta Terra. E é bem nesse momento em que todos os deviantes acabam sendo morrendo e tudo mais, que a Atena, a personagem da Angelina de Uli, acaba começar a ter lembranças do seu passado, de outros planetas, de outras vivências que ela teve, antes da sua memória ter sido apagada pelo Celestial Arishin. Porém, os outros Eternos ali não sabem disso. Não sabem que ela está tendo lembranças de outros planetas, das suas vidas passadas, digamos assim. Nem ela mesma. A Jaque acaba falando que aquilo é uma doença já conhecida entre os Eternos, né? Que é um problema na memória. Onde ela explica que, como ela já viveu muito tempo e tudo mais, ela está tendo problema, o seu cérebro já não aguenta tantas memórias. E ela fala, vamos apagar a sua memória para que esse problema já não exista mais. Ninguém dos outros Eternos quer que Atena perca suas memórias, porque Atena daí já não vai mais ser Atena, que eles conhecem. E eles decidem, assim, se separarem, porque o Gilgamesh fala que vai proteger Atena e deixar ela reclusa em algum canto para que ela não possa acabar matando mais ninguém. Porque nesse momento ela acaba atacando todos os Eternos. Exato. E como ela é a deusa da guerra, uma das mais poderosas, ela acaba quase matando a Macari, quase matando o Kinho, quase matando o Faustus, quase matando quase todo mundo, até mesmo a própria Jaque, ela quase acaba matando. E por causa disso, todo mundo decide se separar. E é bem nesse momento que está tendo a grande guerra de Babilônia, parece, ou uma guerra aqui meio que na América do Sul, se eu não me engano, né? E aí o Druig fala assim, eu posso acabar com toda essa guerra, eu posso fazer com que ninguém mais morra, que essa civilização prospere muito mais rápido, e que não tenha mais morte e guerra. simplesmente com um segundo do meu pensamento, eu posso fazer tudo parar. Mas a Líder... Porque ele consegue controlar as pessoas. É, ele consegue controlar o pensamento das pessoas. Porém, a Líder, a Jaque, fala para ele não fazer isso. E o Ícaris quase, né? Fala assim, cara, se você fizer eu vou te matar. E ele fala, então me mata aí, e eu estou vazando embora. Ele pega todo mundo que estava na guerra, e faz todo mundo que estava na guerra guerreando entre as civilizações, seguir ele, e ele mete o pé dali. E aí cada um começa a ir para o seu canto, viver a sua vida. E a própria Jaque fala assim, agora vocês não têm mais missão. Cada um viva a sua vida, e vai viver aí cada um do seu jeito. Nesse exato momento, a Jaque conta somente para o Ícaris, o real e verdadeiro plano dos Celestiais. Ela finalmente conta para o Ícaris, que tem um Celestial dentro do planeta Terra, e a missão deles é fazer a população da Terra prosperar, para que depois o Celestial possa sugar a vida e tudo mais. Vocês já sabem, ela conta o verdadeiro plano dos Celestiais, somente para o Ícaris. O Ícaris que era apaixonado, e já vivia um romance, um casado, né, há milhares de anos com a Cersei, que ama os humanos, com todo o seu coração e tudo mais, ele acaba deixando a Cersei, para sempre, e acaba fugindo, porque provavelmente ele não consegue... Mentir. Mentir para ela, e aceitar viver com ela e tudo mais, e não contar a verdade para ela. Tanto é que daí o Ícaris tem aquela desculpa lá, que o Ícaris voa muito perto do Sol, e ele sumiu e nunca mais existiu, aquele mito grego e tudo mais. É dado isso. E é nesse momento que a gente vem para o presente. Lembrando, o filme não é cronologicamente contado dessa forma, e a gente só decidiu contar cronologicamente no universo da Marvel, para ficar mais fácil de vocês entenderem. E a gente conta aqui, coisas que eles só vão descobrir no final do filme, e tudo mais. É isso. A gente está deixando mais explicativo, mais tranquilo para vocês entenderem o filme. E aí a gente vai para o presente, onde mostra a Cersei namorando o Danny Whitman, que para quem não sabe, o Danny Whitman nos quadrinhos é o Cavaleiro Negro. Aqui até o momento, ele não sabe de nada, não sabe nem que a Cersei é uma Eterna, e nem nada do tipo. A Cersei está ali vivendo, com a Sprite ali, junto com... na Inglaterra, e é isso aí. Nesse momento, quando eles estão voltando de uma festa e tal, eles são atacados por um Deviante. Só que não era para existir mais Deviantes. E é bem nesse momento que elas estão lutando contra um Deviante, e que chega o Ikaris para proteger elas e tudo mais. Porém... E elas percebem que esse Deviante é diferente, né? Exato. Que ele se cura e tudo mais. O Ikaris acaba cortando uma parte do corpo do Deviante e tudo mais, e o Deviante vai lá e cura o corpo. E um Deviante nunca havia tido um poder como esse. Por quê? O que aconteceu para esse Deviante ter esse poder especial de curar de frente de todos os outros? Acontece que, após o Ultimato, quando teve o Estalo lá e tudo mais, o Ikaris vai encontrar com a Jaque. E a Jaque acaba conversando com o Ikaris, falando que ela não quer mais seguir o plano dos Celestiais. Ela falou que ela quer salvar o planeta Terra e a raça humana. Porque em sete dias, o Celestial iria despertar. Porque estava hibernando dentro da Terra. Ou seja, em sete dias, o planeta Terra ia ser destruído. E ela queria reunir todos os outros Eternos para que eles impedissem o surgimento do Novo Celestial. Por quê? Ela falou que a civilização humana, a raça humana, é diferente de todas as outras das quais ela já conheceu. E que a raça humana merece ser salva. Porque a raça humana tem bondade no seu coração, por mais que também tenha maldade. E é uma raça que merece ser salva e não destruída. O Ikaris discorda dela. O que ele faz? Ele leva a Jaque até... Sei lá, uma... Algum lugar na Rússia, né? Algum lugar na Rússia lá e tudo mais. Está lá tendo uma geleira e começa a ser descongelada. E o Ikaris fala que aqueles Deviantes já estão vivos há um bom tempo. Por causa do despertar ali, né? Das novas vibrações que começam a ter na Terra. Por causa que está tendo ali o despertar do Celestial. Esses novos Deviantes foram despertados e descongelados. O Ikaris leva a Jaque até lá e ataca a Jaque para ser morta por esses Deviantes. Acontece que um desses Deviantes acaba sugando o poder da Jaque de curar. E ele acaba se melhorando, evoluindo ainda mais, ficando mais poderoso ainda. Porém, o Ikaris não percebe isso. Porque ele acaba voando embora. É, e é por isso que esse Deviante lá, quando está atacando Londres, acaba se curando. E é isso aí. Porém, o Ikaris já não sabia disso. Eles acabam querendo se reencontrar porque os Deviantes voltaram e todo mundo tem que se reunir para matar os Deviantes. Eles se reúnem com esse pretexto. O Ikaris está lá falando com a Cersei e com a Sprite mentindo para elas. Falando que é, a gente tem que matar os Deviantes e tudo mais. Porque ele realmente quer matar os Deviantes. Para a galera não morrer. Porém, o Ikaris está fazendo isso tudo escondido. Para a galera não ter tempo de querer salvar a humanidade. Para não ter tempo deles quererem impedir o nascimento do Celestial. Tudo escondido, sem contar nada para ninguém. Aí eles vão lá até a Jaque. Ele mostra o corpo morto da Jaque. Falando, ah, um Celestial deve ter matado ela e tudo mais. E quando a Cersei senta na frente do corpo da Jaque, a bola que tinha dentro da Jaque, que se comunica com os Celestiais, entra dentro da Cersei. E o Celestial Areshin acaba falando. Em alguns momentos, o planeta Terra irá, a missão será concluída. E ela não consegue. O fim está próximo. E ela não entende meio que direito. E aí eles continuam a sua perinigranação para encontrar os outros Eternos. E aí eles vão encontrando o Kingo, que era um ator de Bollywood. Eles encontram a Atena e o Gilgamesh, que estavam reclusos lá no meio de um deserto na Austrália. E lá nesse local, o Gilgamesh fala com a Cersei e tudo mais, para ela conversar de novo com o Celestial e tal. Para ela ter mais uma conversa, para saber o que realmente está acontecendo. A Cersei vai lá e conversa com o Celestial, o Areshin. E ele acaba explicando. E ele acaba explicando tudo para ela, basicamente tudo que a gente já explicou aqui para vocês. Legal, aí eles vão até falar com o Druig. E lá eles são atacados novamente por aquele Deviante mutante com uma parte ali do poder da Jaque. E nessa luta, esse Deviante acaba matando o Gilgamesh e sugando o poder do cara também. Evoluindo ainda mais. É, tudo porque ele estava tentando proteger a Atena de não... Atacar os outros Eternos e tudo mais. Legal. Depois disso, eles vão até Alfastos. Depois disso, eles vão até a Makari. E eles acabam bolando um plano para tentar impedir o nascimento do Celestial. Porque todos... Porque alguns ali, né? Querem impedir a destruição do planeta. Porém, tem alguns que querem que o planeta seja destruído e siga o desejo dos Celestiais. Que quem são essas pessoas? É o Kingo. O Kingo entra para a equipe do Icarus. Porque o Icarus revela, né? Que ele acabou matando a Jaque e tudo mais. E falou que quem tentar impedir o nascimento do Celestial vai matar quem ele tiver que matar. E a Sprite, que sempre amava o Icarus escondido, vai para o lado do cara também. Porque ela queria ser amada em algum momento. Então ela vai para o lado, para o time do Icarus. O Kingo também vai. Só que o Kingo fala. Eu não vou lutar contra ninguém. Então, eu estou indo embora. E vocês que... O que aconteceu? Aconteceu. Estou indo embora. Não quero me envolver nisso. O Fassus cria um mecanismo lá. E ele fala que todo mundo consegue se conectar para aumentar o poder de um Eterno. Que era a Unimind, que a gente já conhece nos quadrinhos. E eles acabam se conectando lá no final. Começa uma batalha entre o Deviante e o Mutante super fodão. Entre o Icarus. E entra a galera ali lutando com a Makai. Druid e tudo mais. Lutando entre si. É muito massa. É um plot twist incrível no final do filme. É super da hora. No meio dessa batalha entre Eternos contra Eternos. Contra Deviante do negócio e tudo mais. Lá o Deviante aprimorado. A Atena vai lutar contra o cara numa caverna. E esse cara começa a sugar os poderes da Atena. E é bem nesse momento em que ela meio que se conecta com os outros Eternos. Com a Jaque. Com o Gilgamesh. E ela tem o seu problema de memória curado por totalmente. É o que a gente entende. Porque ela conseguiu meio que absorver uma parte dos outros Eternos. E tá meio que pouco dentro dela. É a nossa teoria. E por causa disso. Nesse momento que ela tá presa pelo cara. Amordaçada. Ela recupera toda a consciência dela. E faz sushi do Deviante. É sério. Muito foda essa cena. Porém quando o Celestial começa a emergir. Debaixo do oceano. Você começa a ver assim algo gigantesco. Você vai falar. Caraca é o cara ali inteiro. Não. É só a pontinha do dedinho do cara. É só o dedinho do cara. Todo o oceano por baixo começa a ser destruído. Começa a ter um terremoto. Tsunami em todo o planeta e tudo mais. E aí. Beleza. Quando o Celestial acorda. E a Cersei está usando. Todo mundo tá entregando os poderes pra Cersei. Para que ela transforme o Celestial em gelo. Não é congelar o Celestial. É transformar o Celestial por inteiro em gelo. Em água. Sim. Ela tem esse poder de transformar os seres vivos em outras coisas. E ela vai transformar o Celestial em água. Aí. Todo mundo se conecta junto. Todos os Eternos. Que estavam brigando entre si. Todos se conectam. Todos se tornam um só. Com o Celestial lá acordado. E aí. Com o poder de todos os Eternos. Com o poder do Celestial. A Cersei consegue transformar o cara em gelo. Só que aí. Dá um grande problema. Por quê? O Icarus. Que estava prestes a matar a Cersei. E não matou. Porque eles se conectaram e tudo mais. Ele pede desculpa pra Cersei. E acaba indo em direção ao Sol. Se matando. Não mostra se ele se matou mesmo. Não mostra o corpo dele morto. E nem nada do tipo. Ou seja. Ele acaba meio que se suicidando. E sumindo dentro do Sol. Detalhe. Aqui teve pelo menos 3 Eternos mortos. Então é. Tem muitas mortes desse filme. E aí você fica o tempo inteiro. Durante o filme todo. Angustiado. Sem saber se quem vai morrer. Quem não vai. E aí você fica nervoso. Quem vai morrer. Quem não vai. Cara. É muito massa a sensação. A Chloe Salta. De parabéns. Por passar essa sensação. De qualquer um. Pode morrer a qualquer momento. É isso. E aí no final disso. A Sprite muito queria se tornar humana. Porque ela sempre teve a aparência de criança. E ninguém podia dar bola. Ela queria ser amada. Ela queria ter uma família. E tudo mais. Com o poder que restou. Do Celestial aqui. Dentro da Cersei. Ela vai lá. E tira. E pede a permissão. Da Sprite. Se ela queria mesmo aquilo. Que ela podia transformar a Sprite em humana. E ela transforma a Sprite em humana. Porque a Sprite queria ser humana. Aí todo mundo acaba se dividindo. O que acontece. 3 Eternos. Acabam entrando na nave. Para encontrar outros Eternos pela galáxia. Para contar a verdade a eles. Porque eles acreditam que muitos Eternos. Não sabem da verdade. E que quando souberem. Eles vão querer fazer parte deles também. E não querer mais obedecer os Celestiais. Quem sai? O Druid. A Makari. E a Atena. Eles vão para o espaço. Procurar novos Eternos. Para encontrar novas pessoas. E falar a verdade para elas. Algumas pessoas acabam ficando na Terra. Que é a Cersei. O Kingo. E o Pastos. Eles acabam ficando na Terra. Só que nesse momento. Vem o Arishin aqui na Terra. Ele fica em frente à Terra. E o bicho é gigantesco. A Terra é uma bolinha de gude para o cara. Aparece assim o rosto do Arishin na Terra. Todo o planeta vê. E ele acaba puxando. Esses 3 Eternos que estavam na Terra. Falando o seguinte. Vocês desrespeitaram. Vocês desrespeitaram a missão de vocês. E mataram o Celestial. Eu vou julgar o planeta Terra. E a civilização humana. De acordo com a lembrança e a memória que vocês têm em suas mentes. E vou ver se essa raça realmente merece ser poupada. Ou destruída. E eu retornarei. E ele acaba criando um buraco negro. E acaba sumindo no universo da Marta. Levando os 3 Eternos juntos. E aí tem o final. Que acaba o filme basicamente aí. E tem algumas coisas que eu queria ressaltar aqui para vocês. Os Eternos são mortais. Eles morrem. Eles podem morrer no combate. É isso. 3 morrem. Ficam feridos. É isso aí. Eles não são imortais. Celestiais são do bem e do mal ao mesmo tempo. Eles são cruéis. Mas pelo bem da vida que vai existir no futuro. E tem Celestiais do mal. E tem Celestiais do bem. É o que a gente deu para entender. Tem Eternos do bem e do mal também. Ou seja, tem gente kuzona. Tem gente de boas. Tem gente de gente boa. De todas as formas, os Eternos são igual aos humanos. Tudo depende do ponto de vista. Exatamente. Lembrando, o Ego também é um Celestial. Assim como Arishin e o Celestial que estava dentro da Terra. Tanto é que o Ego plantava suas sementes em outros planetas. Para ele ficar mais poderoso, ele mesmo, do que outros Celestiais. Ou seja, o Ego é um exemplo de um Celestial kuzão. Lugar nenhum aonde a gente já viu em Guerra Infinita e tudo mais. É a cabeça de um Celestial decepada. Ou seja, Celestiais morrem. Tanto é que os Eternos matam um Celestial. Dele nascer, né? Só que é antes dele nascer, exatamente. Agora, no universo da Marvel, o destino do planeta Terra está nas mãos de Arishin. Que basicamente vai julgar a Terra. Porque o cara pode estalar uns dedos, digamos assim, e a Terra explodir. Não sabemos se as Joias do Infinito podem matar um Celestial. Porque aí é uma das formas de matar um Celestial, né? Tá aí. É dito que os Eternos vão voltar. E meio que dá a entender ali que no final de Eternos tem um pretexto super gigantesco para ter um filme 2 tranquilamente. Até porque o Harry Styles aparece lá na cena pós-créditos, falando que vai ajudar os caras. Não foi mostrado nenhuma conexão direta, nenhum outro herói aparece no filme de Eternos. Só tem apenas uma menção ao Tony Stark. Eles não influenciaram na vida dos outros Vingadores. Os Eternos não influenciaram na vida de outros Vingadores diretamente, né? Não mostra, né? Pelo menos não mostra. Mas tem questão, o Ultimato, o Thor, o Capitão América... A Vibranium de Wakanda, ou seja, eles conhecem tudo. Eles conhecem e sabem de tudo que tá no mundo. É o que dá a entender. Só não aparece ninguém. Só não aparece ninguém. Tanto é que até mesmo o próprio Kingo acaba falando que ele já conheceu o Thor criança. E o Thor criança era um pé no saco. E agora o Thor tá nem aí pra ele porque o Thor ficou famoso. É isso. Essa aqui é a um por cima, tá galera? O filme tem duas horas e meia, não dá pra falar de tudo. A gente deu um por cima das coisas mais... Uma resumida massa mesmo. Os pontos mais principais, as conexões com o universo da Marvel. A gente deixou de lado muito os sentimentos, a parte deles amar em os humanos. Os desenvolvimentos. Isso, tem família, amor. Muita coisa. Essas coisas tem no filme, só que a gente acabou pulando porque é muita coisa. É muita coisa. Então, pra quem não viu o filme, não vai poder ver o filme, esse vídeo aqui tá bem da hora. Se vão conseguir ter 90%, 80% ali do que a gente... Do que realmente acabou mostrando no filme. Espero que vocês tenham curtido. Compartilhem pra galera. Se tem teorias sobre as coisas aí, de tudo mais. Fala aí nos comentários, a gente vai gostar de saber. Até o próximo vídeo e... Tchic-tchicá! Tchic-tchicá!